Música Ter vez e voz é praticamente sinônimo da atividade do autodefensor Dilma Pai. São eles que ouvem os colegas, discutem com a diretoria da instituição e promovem melhorias. Claudemir é o representante do Estado. A companheira dele na missão é Rosa. Ambos foram eleitos no ano passado. Permanecem no cargo até o ano que vem. Sabem bem como é lidar com os desafios diários. Meus colegas perguntam muita coisa. O que o autodefensor tem que ouvir é a opinião deles. O que a opinião deles passa para mim, eu passo para a direção. E a direção conversa com a minha coordenadora e conversa com a federação. Isso para mim é muito gratificante ver o sorriso deles, a alegria deles não tem preço. A ideia nossa é desenvolver cada vez mais, melhorar cada vez mais a qualidade de vida das pessoas com deficiência. O trabalho deles é recebido como um processo democrático pela Federação Catarinense das APAES. Os autodefensores participam de ações internas e chegam a opinar em decisões. Os autodefensores representam os anseios, desejos, preocupações dos seus companheiros dentro da APAE. E muitas e muitas vezes eles são os porta-vozes e trazem para as suas diretorias e para a própria federação as necessidades e o que eles mais gostariam que fosse feito por eles. Representantes de APAES catarinenses, deputados estaduais e lideranças envolvidas desde a concepção do autodefensor em Santa Catarina, se reúnem em um seminário promovido na Assembleia Legislativa, através da Federação e Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. É também o segundo encontro estadual de autodefensores. A gente tem que sempre ouvir de quem está sentindo o problema. A gente tem que participar com as pessoas que melhor exprimem as dificuldades e o que a gente tem de melhor para oferecer. Então, encontros como esse são muito reais, muito vívidos e muito expressivos para que a gente possa melhorar cada vez mais em fazer acontecer dentro desse processo, eu diria, difícil de inclusão, mas cada vez mais amadurecido em nosso estado, em Santa Catarina. Qualquer ação de uma APAE, de um aluno, da Federação das APAES é muito importante. A Assembleia tem que ser parceira, já é parceira há bastante tempo, isso a gente tem que fazer justiça. E eu estou aqui, não só como nesse momento deputado, mas o meu avô foi 27 anos voluntário da APAE de Indaial, então a gente conviveu com esse bom trabalho que é feito, independente do local, a gente sabe que quando a APAE executa alguma coisa, é uma referência para qualquer instituição, por isso que, independente do cargo público que a gente exerce, a gente tem que ser parceiro. Há 500 anos, o grande capital de uma nação era o ouro. Há 50 anos, o grande capital de uma nação era a informação. Hoje, o grande capital de uma nação chama-se relacionamento. E aí que entra essa proposta do autodefensor, em especial, relacionado àqueles que mais precisam, àqueles que são menos cuidados pelo Estado, em especial, àqueles que têm deficiências, e aqui eu falo de forma específica a APAE, nossos alunos especiais. Hoje foi um dia inesquecível, em que a gente deve, cada vez mais, toda esta casa, respeitar, ajudar, apoiar, empunhar esta bandeira APAE, porque muitos irmãos nossos, catarinenses e brasileiros, precisam da ação desta casa. Aliás, tem sido, em todos os momentos, muito solidária a causa APAE, tendo à frente, claro, o nosso presidente Júlio Garcia e também o deputado Vicente Carropejo, que é presidente dessa comissão importante. O encontro realizado na Assembleia Legislativa é reflexo do trabalho iniciado lá atrás, em 1973, em países desenvolvidos, quando deficientes intelectuais começaram a discutir os seus próprios direitos na sociedade. Aqui no Brasil, os autodefensores realizaram o primeiro fórum em 2001, em Fortaleza, no Ceará. Aqui, uma lei de 2014 prevê a comemoração do autodefensor. As atividades são lembradas sempre na segunda semana de julho, mas no seminário, realizado agora, em setembro, além de relembrar a importância do trabalho dos autodefensores em cada APAE, foi realizado homenagens ao ex-deputado José Ney Ascari, pela defesa das APAE no Parlamento, enquanto foi deputado. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Júlio Garcia, também foi homenageado. Emocionado, o parlamentar reconheceu o trabalho das APAE junto aos autodefensores, em todo o Estado catarinense. O movimento apaiano catarinense é um exemplo para todo o Brasil. E nós temos o orgulho de participar do movimento. E eu tenho dito sempre, não é só a lei que traz recursos mensalmente para as APAE. É o entrosamento que hoje existe entre a Assembleia Legislativa e o movimento, de modo especial, aquelas pessoas com deficiência. É um congraçamento muito importante. E, certamente, o movimento se fortaleceu e a Assembleia se engrandeceu. Legenda Adriana Zanotto